Olá, segundo ano. Então, meus amores, vamos lá? Vamos dar continuidade na nossa aula de hoje. Vamos continuar falando mais um pouquinho sobre sombras. Então, nossa aula é na área de matemática e ciências da natureza e o tema as sombras e as figuras geométricas. Então, nós também já falamos um pouquinho sobre as figuras geométricas. Lembram disso? Então, vamos lá? A gente vai dar continuidade na aula de hoje, tá? Então, para começar, vai passar um vídeo, tá? Então, presta bastante atenção, tá? O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Você com certeza já deixou seu quarto escuro e apenas com a luz da lanterna brincou de fazer sombra com as mãos. Mas você sabe como elas foram descobertas e para que já foram utilizadas? As sombras já eram usadas desde a pré-história como uma espécie de relógio. Foi a partir disso que foram criados os relógios de sol. Os primeiros seres humanos perceberam fenômenos como o sol apino ao meio-dia e o fato de que ele não projetava sombras no chão. Na Grécia e Roma Antiga, as pessoas chegavam a marcar compromissos de acordo com o tamanho que estaria a sua sombra. A sombra também foi muito usada em apresentações artísticas, como o teatro de sombras, que tem origens milenares na China e em partes do mundo oriental. Se você ficou interessado e quer fazer seu próprio teatro de sombras, é só seguir esse passo a passo. Você vai precisar de uma caixa de papelão, papel manteiga, cola, régua, estilete e lanterna. Para começar, tire o fundo e a tampa da caixa de papelão. Em seguida, na parte da frente da caixa, faça um retângulo com uma moldura de cerca de 3 centímetros. Corte a lateral oposta do retângulo para que seja utilizada para os personagens. Em seguida, coloque a caixa em cima do papel manteiga, recorte e cole por trás de modo que tape o buraco da frente. Para montar os personagens, utilize os restos de papelão recortados da caixa ou papel preto. Desenhe, recorte e grude os personagens em palitos de madeira com fita adesiva. Para fazer o teatro funcionar, ligue a lanterna por trás de tudo para que as sombras se projetem na parede. Tudo pronto! Agora é só usar a criatividade, criando personagens e uma história envolvente. O Lux de hoje chega ao fim. Vale lembrar que o programa é uma parceria entre a UFPR TV e o Departamento de Engenharia Elétrica da UFPR. Semana que vem tem mais experimento, mais ciência, cor e luz. Até lá! E aí, segundo ano, viram que legal como é fácil ali também, né? Fazer um teatro de sombras. Então, se você fizer o teatro aí na sua casa, tá? O teatro de sombras. Pede aí o papai e a mamãe para tirar uma foto ou filmar você aí brincando com o seu teatro de sombras, tá? Postar no Instagram e marcar a Secretaria de Educação para a gente ver o seu teatro, tá? E lembrete importante, tá? Que os alunos que forem fazer o teatro, lembrar que tem alguns materiais que a criança não deve utilizar. Então, pedir ajuda a um adulto. Então, estilete, porque tem risco de se cortar, tá bom? Então, tem que ter cuidado, tá? Com estilete, se for usar ali cola quente, tá? Então, sempre com a ajuda de um adulto, tá bom? Segundo ano, nunca manusear sozinho aí, tá? Então, vamos lá. Vocês viram, né? O vídeo também fala que as pessoas, né? Marcavam, inclusive, compromissos aí. Utilizando como referência as sombras, o tamanho das sombras, né? O horário que a sombra ia estar maior, menor, enfim. Então, as sombras eram utilizadas, inclusive, aí como marcadores de tempo, tá? E vocês sabiam que é possível, olha lá, brincar com as sombras? Então, observem as imagens das crianças brincando, né? Com as suas próprias sombras. Então, na primeira imagem, a gente vê as crianças em um espaço, né? Aberto, tá? Então, aqui, a gente também já viu que a sombra, ela precisa de uma fonte de luz, não é? Para ser projetada. Então, qual é a fonte de luz? Olha que está sendo utilizada aqui na primeira imagem. Por ser um espaço aberto, a gente entende que aqui foi utilizada a luz do sol. Já nessa segunda imagem, ó, a gente tem aqui as crianças. Aqui é um espaço aberto ou fechado? É um espaço fechado. A gente vê as janelas lá no fundo fechadas. Então, a gente entende que aqui as crianças utilizaram uma outra fonte de luz. A gente vê até, ó, uma luz forte aqui atrás, né? Provavelmente usaram aí uma lanterna, tá? Porque esse não é um espaço aberto. Então, vamos lá. O que é necessário para produzir aí as sombras? Quem lembra, a Pró já falou isso em várias aulas. O que é que a gente usa aí, né? O que é que a gente usa aí, né? O que é que para produzir e projetar as sombras? O que é que a gente não pode deixar de usar? Quem lembra? Então, o que a gente não pode deixar de usar, o que é necessário é a fonte de luz, tá? Então, sempre que a gente quiser fazer aí projeção de sombra, Inclusive, quem for fazer o seu teatro de sombras, né? É necessário sempre usar uma fonte de luz. Lá no vídeo que ensinou ali a fazer um teatrinho de sombras, foi utilizada uma fonte de luz. Quem lembra qual foi? Foi uma lanterna, né? Muito bem. Então, as sombras aqui na brincadeira, olha lá, elas mudaram de lugar? Então, olha lá. Então, quando a gente brinca, a gente pode observar se a sombra mudou de lugar ou não. O que é que vai fazer, Pró, com que a sombra mude de lugar? A posição da sua fonte de luz, tá? Lembra, a Pró já falou sobre isso, né? Com o sol, mas pode ser com qualquer fonte de luz que você esteja utilizando. Então, aqui, se estão usando a mesma fonte de luz, né? A sombra não muda de lado, tá? Então, se eu coloco a minha fonte de luz aqui na minha frente, a minha sombra é projetada atrás de mim. Lembra que a Pró explicou isso? Será que todos os objetos, segundo o ano, podem formar sombras? O que é que vocês acham? Todos os objetos podem, sim, formar sombras. Só depende de quê, Pró, da gente ter aí a fonte de luz, tá? Em quais situações podemos observar as sombras de pessoas e objetos? E aí, quando é que a gente pode observar aí as sombras? A gente observa as sombras quando a gente tem aí a presença da luz, tá? Conseguimos identificar as cores do objeto pela sombra. E aí, segundo ano, bora lá? Agora eu quero ver o segundo ano me ajudando aqui. Se a gente vê ali uma sombra de qualquer objeto, de qualquer pessoa, a gente consegue descobrir ali a cor daquele objeto? O que é que vocês acham? A gente consegue descobrir qual é a cor real do objeto? Ou a gente só vê a cor da sombra? A gente vê a cor da sombra, mas a cor do objeto pela sombra nós não conseguimos identificar, tá? As sombras são sempre iguais? Conseguimos modificar uma sombra? E aí as sombras são sempre iguais? Ou a gente consegue modificar as sombras? As sombras não são iguais? Mesmo sendo o mesmo objeto? Mesmo sendo a nossa própria sombra? Se a gente, a depender de como a gente colocou ali aquela fonte de luz ou se for o sol, né? A depender da posição do sol ali no céu, a sombra pode ficar assim, diferente, né? Pode mudar ali de posição, pode ficar maior, pode ficar menor, certo? Você já observou as sombras produzidas pela lua? Quem já viu aí as sombras da lua? A prova vai mostrar também, tá? As sombras aí produzidas pela lua, tá bom? Então olha lá, as crianças aí, ó, produzindo ali, né? Projetando as sombras dos brinquedos, estão vendo? Então olha lá, para produzirmos uma sombra é necessário utilizar uma fonte de luz que pode ser o sol, a lâmpada, uma lanterna, uma vela, tá? Então, na imagem que a prova vai mostrar agora qual fonte de luz está sendo utilizada para produzir a sombra desse coqueiro que vai aparecer agora na imagem? Olha lá, estão vendo aqui a sombra do coqueiro sendo projetada aqui na areia E aí, segundo ano, o que a Proca quer saber é qual é a fonte de luz que foi utilizada aqui para produzir a sombra e projetar aí a sombra desse coqueiro O que é que o segundo ano acha? Então aí foi utilizada a luz do sol Como é que a gente sabe, Proca, que nesse caso foi a luz do sol? Porque aqui é uma praia, né? E a praia é um espaço aberto porque tem ali a presença do sol que é uma fonte de luz, tá? Então, a fonte de luz utilizada aí no caso desse coqueiro foi justamente a luz do sol, tá bom? E quando a gente fala aí das luzes utilizadas para produzir, né? E projetar sombras a gente lembra, né? De algumas luzes o sol, a lâmpada, a lanterna mas vocês sabiam que essas luzes podem ser classificadas? Exatamente, elas podem ser classificadas como naturais ou artificiais Então, naturais são aquelas luzes, né? que vêm da natureza, tá? No caso aqui, a luz natural é o sol, tá? Que é um elemento aí da natureza E quais são as luzes artificiais para aquelas que são fabricadas? Então, a lâmpada a lanterna a vela a lanterna do celular Por que, pró, elas são artificiais? Porque são luzes aí que foram, né? Produzidas Ela não é uma luz natural ela não vem da natureza, tá? A lâmpada a lâmpada, ela é fabricada ela produz luz, tá? Mas ela é fabricada Diferente do sol O sol já está ali na natureza, tá? Por isso que essas luzes que são fabricadas são chamadas de artificiais Tá bom? Então, olha lá O sol, que é a nossa fonte, né? Natural de luz, tá? A lanterna Poderia ser também a lanterna do celular, tá? A vela Bom E qual é a cor das sombras, pró? Nós já vimos que através da sombra a gente não consegue descobrir a cor do objeto que está sendo projetado, tá? E por que que isso acontece? Porque as sombras são sempre projetadas com cores escuras, tá? As sombras sempre são projetadas aí com cores escuras Então, a gente não consegue, né? Ela não é projetada Se o objeto for rosa vai ser projetado com uma sombra rosa Se o objeto for vermelho vai ser projetado com uma sombra vermelha Não, tá? As sombras sempre são projetadas com cores escuras, tá? Então, olha lá a imagem A gente vê a sombra de uma pessoa A sombra aqui escura A gente não consegue saber só pela sombra qual é a cor da pele dessa pessoa, tá? Todas as sombras são projetadas com essa mesma cor com essas cores escuras, tá? A gente só consegue ver ali que é a sombra de uma pessoa Tá bom? Olha lá a sombra agora da criança Olha lá Então, a gente não consegue, né? Perceber pela sombra qual é a cor da pessoa a cor da pele da pessoa qual é a cor do objeto Tá? Porque as sombras sempre vão ser projetadas ali com cores escuras Tá bom? Inclusive, ó roupa A gente vê aqui que é uma mulher ela tá aqui, né? Com um vestido de praia A gente não sabe olhando a sombra dá a impressão que essa roupa é preta A gente não sabe se realmente essa sombra essa roupa é preta Essa roupa pode ser de qualquer cor Mas a sombra Mas a sombra da roupa sempre é projetada, né? Com as cores escuras Tá bom? E olha lá A gente tem agora segundo ano, ó as sombras da lua Vocês sabiam que a lua, né? Também tem sombra Então, a depender de como a lua é iluminada ali pelo sol que é a fonte, né? De luz ali do nosso sistema que é o sistema solar A sombra também a lua também produz sombra, tá? Então, vocês já observaram em algumas noites que a lua tá com sombra Então, observa tá aqui A lua também consegue produzir sombra Tá bom? Será que os formatos das sombras são iguais aos formatos dos objetos? Será que podemos identificar figuras geométricas nas sombras? E aí, segundo ano Nós já vimos, né? Que o tamanho da sombra pode mudar Tá? Nós já vimos também que a posição da sombra pode mudar porque vai depender também da posição da sua fonte de luz Tá? Nós já vimos com relação a cor que a sombra sempre é projetada em cores escuras independente da cor do objeto do que você tá ali projetando Mas e com relação ao formato Será que se eu projetasse ó, segundo ano aqui, a minha mão ó, será que se eu projetar ali a sombra da minha mão ele vai vir com o formato mesmo da minha mão ou vai vir com outro formato? Então, o formato não muda vai ser o mesmo formato, certo? E será que a gente consegue identificar nas sombras as figuras geométricas? Vocês acham que a gente consegue identificar segundo ano? Nas sombras figuras geométricas? Então, olha lá a Pró trouxe aqui essa imagem da criança brincando tá? E aí vamos observar o que é que ela tá fazendo aí né? Ela tá com alguns brinquedos ela tá brincando no local onde ela está brincando tem um uma fonte de luz aí tá? Essa fonte de luz provavelmente está aqui nesse lado aqui ó porque a sombra tá sendo projetada aqui então a fonte de luz tem que estar aqui na frente tá? E observem olha essa sombra essa sombra aqui ela lembra qual qual figura geométrica e aí quem lembra qual é o nome dessa figura geométrica? É o triângulo e essa figura aqui que a criança tá até cobrindo aqui ó com giz de cera como é o nome dessa figura? Retângulo muito bem então a gente consegue identificar aqui né? que são objetos ó um objeto aqui que tem um formato retangular tá? Um objeto aqui que tem um formato triangular certo? Então olha lá um lembrete da nossa coleguinha Oi turma para produzir sombra é necessário utilizar uma fonte de luz então não pode esquecer tá? Quero fazer aí produzir sombra fazer meu teatro de sombra lembrar aí da fonte né? de usar a fonte de luz tá? Então olha lá as sombras e as figuras geométricas tá? Então vamos observar aqui quais figuras geométricas vocês conseguem identificar aí nessa imagem tá? Que nós já vimos ali da criança brincando quais figuras vocês conseguiram aí identificar e aí então olha lá o triângulo o retângulo que ele está até cobrindo e o quadrado né? A gente conseguiu identificar aí três figuras diferentes tá bom? Então quando a gente fala de triângulo então vamos falar um pouquinho aí sobre os triângulos então quais são né? Vamos observar aí esse triângulo né? E aí a pergunta quais são as características do triângulo? E aí segundo ano quais são as características do triângulo? Então nós já vimos né? Nós já falamos sobre as figuras geométricas suas características então o triângulo é uma figura né? Que é conhecida por ela ter né? Três lados tá? Que nós já vimos que os lados são chamados de arestas certo? E tem três pontas que nós já vimos que é chamada de vértice tá? Então olha lá o triângulo tem três vértices olha lá que são essas pontinhas aqui ó e três arestas que são ó os lados ó as linhas tá bom? Então característica aí do triângulo que a gente não pode esquecer tá certo? Pra onde é que tá o triângulo aqui na imagem? Olha lá olha aqui olha lá o triângulo ó ó o triângulo aqui ó sendo projetado aqui na sombra ó porque a gente tem aqui um objeto em formato triangular triangular certo? E a Pró trouxe a imagem aqui de alguns objetos né? que a gente usa no nosso cotidiano que tem também formato triangular além dos brinquedos né? que a criança tá brincando aí na imagem a gente tem aqui ó o esquadro tá? Esse esquadro que é uma espécie né? de régua lembra uma régua mas o nome é esquadro e ele tem formato ó triangular certo? Olha lá a fatia da pizza também ó quem gosta de pizza aí levanta a mão ah então vocês sabiam que a pizza tem né? a fatia da pizza tem formato triangular então olha lá segundo ano a pizza tá? a fatia de pizza tem formato triangular também certo? Bom a gente também viu que na imagem a gente tem um quadrado né? Então quais são as características do quadrado? Ó observa aí a imagem e fala pra Pró quais são aí as características do quadrado? Então o quadrado é a figura né? que tem os quatro lados do mesmo tamanho os quatro lados ali iguaizinhos tá? É o quadrado então além dele ter os quatro lados iguais ele também tem ó as vértices e as arestas tá? Então as vértices ó que são as pontinhas nós vamos contar um dois três quatro e as arestas ó que são os lados então são quatro arestas também porque nós sabemos que o triângulo o quadrado tem quatro lados tá? então ele tem quatro lados iguais quatro vértices e quatro arestas tá bom? E a Pró trouxe ó mais objeto do nosso cotidiano aí que tem aí que lembra o quadrado tá certo? Tem aí o formato tá? Lembra o quadrado então a almofada o relógio essa parte aqui ó do mostrador certo? Pró e onde é que tá o quadrado aqui na imagem da criança olha aqui essa segunda imagem aqui certo? Bom vamos lá quantas sombras de retângulos aparecem na imagem ao lado e a Pró trouxe aqui ó um retângulo pra vocês observarem então quantas sombras de retângulo tem aqui então olha lá o retângulo que é a figura né a figura geométrica ali que a criança tá cobrindo ali com um lápis colorido tá bom? Então a gente tem uma imagem aí ó Pró quais são as características né? Então tem uma sombra ali de retângulo Pró quais são as características do retângulo o que que diferencia o retângulo do quadrado já que são duas figuras né que até se parecem um pouco pra não atrapalhar então as características do triângulo presta atenção ó o do retângulo perdão retângulo ele também tem quatro lados assim como o quadrado só que com a diferença que o quadrado tem quatro lados o que iguais o retângulo não tem quatro lados iguais observem que esses dois lados aqui são bem grandes ó esses dois lados aqui são menores então não são quatro lados iguais esse lado é igual a esse mas esses dois lados não são igual a esse lado aqui ó esse lado é diferente desse porque esse lado é menor então é isso que vai diferenciar no quadrado não deixa pra eu voltar aqui pra vocês verem ó o quadrado tem os quatro lados iguais tá bom assim como no quadrado ó o retângulo também tem quatro vértices né que são as pontinhas ó um dois três quatro e quatro arestas arestas de tamanhos diferentes tá aí você pode falar ó Pró mas esse lado não é igual a esse sim esses dois lados são iguais esse também é igual a esse tá mas o triângulo tem os quatro lados iguais ele não tem dois lados iguais e dois diferentes tá bom e olha lá a Pró trouxe né alguns objetos aí que lembram o retângulo tem o formato né retangular então o livro certo a mesa olha lá a mesa a mesinha de centro tá bom outra figura geométrica que nós já vimos né foi o círculo tá é Pró é qual é a característica do círculo o círculo ele não apareceu aqui né nos brinquedos da criança mas é uma figura que também é bem conhecida então qual é o formato qual é a característica do círculo ele não tem vértices e nem arestas porque ele tem ali um formato ó circular então é o que vai diferenciar o círculo de outras né figuras geométricas então ele não tem vértices e não tem arestas tá bom Pró e quais são os objetos que nós utilizamos no nosso cotidiano que lembram o círculo né tem aí um formato circular então olha lá ele não tem não tem vértices e nem arestas tá e a Pró trouxe aqui ó a bola a bola ela vai lembrar a esfera que é um sólido geométrico tá que tem o círculo ali na face tá bom então a bola lembra tá lembra um formato ali circular certo e olha lá o bambolê né que é um outro brinquedo que também lembra ali o círculo tá certo então segundo ano gostaram da aula de hoje então as recomendações que a Pró sempre deixa aqui no final tá se ficou ainda alguma dúvida sobre essa aula você pode ir lá na playlist do segundo ano no canal né da Secretaria de Educação no YouTube assistir novamente tá as aulas sempre ficam gravadas ou você também pode anotar e perguntar o seu professor na escola ah e um lembrete quem produzir aí o Teatro de Sombras não esquece de pedir ao papai e a mamãe pra tirar uma foto ou filmar postar no Instagram marcar a Secretaria de Educação pra gente ver o seu teatrinho tá e lembrando mais uma vez tá porque prevenção nunca é demais quem for produzir o teatro tá não utilizar objetos perigosos sem a supervisão de um adulto nada ali viu de pegar enchilete cola quente sem um adulto aí perto de vocês tá bom beijo e até a próxima aula tchau tchau tchau